Hum, já pensou se toda roupa lavada ficasse com esse perfume gostoso por mais tempo? Minuano pensou nisso e mudou. Além de deixar a roupa muito mais macia, o novo amaciante Minuano vem com cápsulas que vão soltando perfume aos poucos enquanto a gente usa. Assim ele fica um tempão na roupa. Hum, bom esse perfume. Mudou? Mudei, Tony. Mudei. Minuano mudou. Mude você também. Mudei.